E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui. Deixa, 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 deixa. Deixa, ela vai ter essa vinda. Deixa, deixa, deixa. Deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa. Tá vendo, tá vendo? Tá vendo, tá vendo? o a o a a e o o o o o o E aí 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 o 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